Fala turma! Boa noite gente! Boa noite, tudo bem? Tudo bem com todos vocês aí? Eu queria tirar algumas dúvidas aqui com esse vídeo. Muita gente me pergunta, China, tem como eu estudar pelo celular? Tem como eu fazer seu curso pelo celular? Porque no momento eu tô sem notebook, eu tô sem um tablet, um iPad e eu tô só com o celular. Mas tem como eu fazer suas aulas através de um celular? E a resposta é que sim, cara. 50% dos meus alunos, eles estão estudando pelo celular, tá? Assim que você adquire um dos meus cursos, vou dar um exemplo aqui, é uma página, aqui é uma vitrine, né? Assim que você adquire um dos meus cursos, eu tô no meu celular, tá gente? Você vem pra essa página aqui, tá? Eu vou te mandar um link com a senha e você vem nessa página aqui, a partir do momento que você clica nesse link aí, tá? E aqui é só você clicar no curso que você adquiriu, tá? Se você adquiriu todos, beleza, tá tudo disponível. Mas vamos lá, se você adquiriu o curso de Timbal, você vem aqui no de Timbal, você dá um clique nele, tá? Deixa ele abrir aqui, o curso de Timbal, tá abrindo, abriu, tá vendo? Muito rápido. Vai aparecer seu nome aqui, do jeito que tá aqui em cima, Olá Antônio China, aqui no canto esquerdo lá em cima, tá? Olá Antônio China, vai aparecer Olá Valber, Olá Adriano, Olá Cristiano. E estão aqui todas as aulas, tá? Vou subindo aqui, tá? Primeira semana, primeira semana de aula, primeira semana, técnicas e exercícios básicos, são todos vídeos, tá gente? A segunda levada, samba reggae, levada tamanquinho, levada samba de rodas e samba duro, levada de embalada também aí, tem as variações. Tem levada do rasgado, morro no olho, galope, galope, são bastantes variações, tá gente? Então tem muita aula aqui, ó, maracatu, sertanejo, tem muita coisa, se for descer aqui, tem bem mais coisas também. E tudo isso aqui é vídeo, tá? Vamos lá, eu vou clicar na levada do merengue. Ó, cliquei, já abriu o vídeo, tá gente? Já abriu o vídeo aqui, tá? É só você clicar no vermelhinho aí que você já vai assistir o vídeo. Mas antes de eu clicar no vídeo, ó, levada de merengue, aí tem aqui, aula concluída, você pode, se você já assistiu essa aula, não tem mais dúvidas, você clica nessa caixinha aqui, onde tem o nome, aula concluída, ou se não, deixa aberto assim, pra você visualizar quando você quiser, tá? Aqui embaixo tem visualizar a aula anterior, ou a próxima aula, se quiser já pular pra próxima aula. Surgiu uma dúvida no vídeo, deixe o seu comentário, assim que você deixa o seu comentário, o meu celular vai tocar, e eu vou te responder, tanto por aqui, como em um grupo de WhatsApp, onde estão todos os alunos. Mas vamos lá, eu vou clicar aqui na aula, tá? Só um trechinho aqui. Vamos lá, vamos ver se a internet tá cooperando hoje. Tem dias que... Tá, isso é uma aula que eu tô explicando aqui, explicando sobre o merengue, tá? Tá? Então você pode ver, você pode adiantar, você pode ver, rever, quantas vezes você quiser, tá? Se você quiser estar no fim da levada, ah, eu quero voltar, eu vou assistir mais uma vez. Você pode fazer o que você quiser nessa aula, tá, gente? Você pode voltar quantas vezes você quiser a aula, se você quiser rever a primeira aula, tá? A primeira aula, você pode, aqui embaixo, a aula anterior, você clica, ó. Vamos lá. Ó, que é o galope. Ah, eu quero ver o anterior. Então você pode fazer o que você quiser, tá tudo na palma da sua mão. O legal é que se você estiver viajando, se estiver com internet, você pode assistir dentro do ônibus, você pode assistir no camarim, né, antes de começar o show. Você pode assistir... Cara, bota um fone no ouvido, você não vai perturbar ninguém, tá? Altas horas da madrugada aí. Então fica à vontade para estudar durante 10 anos, tá? Qualquer um dos cursos. Então funciona bem, é muito organizada a plataforma, tá, gente? Muito bem organizado mesmo. Então você pode estudar no seu celular, sim. Então está aqui todas as aulas, tá, gente? Tem partituras também, beleza? Então é isso aí. Esse vídeo era só para tirar algumas dúvidas, beleza? Se não está inscrito, cara, se inscreve no nosso canal aí para você não perder nenhum vídeo, tá? E deixa um joinha, o legalzinho nesse vídeo que ajuda muito na divulgação do nosso canal. Beleza? Um abração, boa noite a todos.